Ah, o Luiz Ventura, que é sócio do Clube VIP. Tudo bem? Aê, Luiz. E aí, o Luiz diz assim que, ó, o David Leroth foi demitido do Van Halen? Ótima live. Cada um conta uma história diferente, né? O David Leroth fala que saiu. O Ed Van Halen dizia que ele tinha sido demitido. Eu, eu, não li... Tem um livro em inglês do Ed Van Halen que é incrível, que é uma série de entrevistas que ele deu para o Brad Tolinsky, que foi editor da Gita World. E o Brad Tolinsky fez um vídeo, um livro, muito parecido nos modos do que ele fez com o Jimmy Page. E vai sair agora, no final do ano, vai ser lançado aqui no Brasil, inclusive, o livro do Alex Van Halen. Que eu espero que não seja a Chapabanca. Na minha opinião, posso até estar enganado. Na minha opinião, para mim, o David Leroth saiu. Porque ele já queria fazer carreira solo e ele ficou absolutamente puto com o Van Halen lá, o 1974. Para mim, ele saiu. Para mim, não foi mandado embora, não. Ele ficou puto? O David Leroth ficou absolutamente puto com a história do Ed Van Halen começar a encher de teclado. Ah, sim. Mas, pelo que eu sei, o Lee, não sei porque ele estava aí, mas um dos motivos principais que detonou todo também foi a participação dele com o Michael Jackson, do Ed Van Halen. Não sei. Porque eles tinham feito uma promessa entre eles que não teria nenhuma participação de ninguém. E, por favor, tenho lá minhas dúvidas, mas enfim. Obrigado.